Oi pessoal, vim fazer um vídeo rápido sobre identificação de orquídeas. Vou mostrar também a minha banda, ela ficou meio... Chudiu um pouco na viagem, ela... Como eu trouxe na bolsa, eu fui de moto, né, então, ó, quebrou a raiz, tudo, mas... É só molhar bastante, me perguntaram também sobre... Essas folhas secas, normalmente as minhas não ficam assim, tá vendo, ó... Ó, todas verdes... Essa aqui eu já comprei assim... Vou ver o que acontece certinho, tá... Depois eu explico pra vocês o que eu fiz, ou se resolve alguma coisa, ó, não. Normalmente branca, ou... Claro, assim, eu já vi algumas brancas que também tá bem assim... Pode ser a idade da planta, sabe, às vezes a planta, igual... Essas minhas aqui, ó, ela solta bastante folha, vamos supor, sempre solta soltando folha. Às vezes isso aqui, ela solta tipo uma folha por mês, sabe, ou demora mais, então... Aí começa tipo a caducar as folhas. Ou foi falta de água também, sabe... Eu não sei o que dizer ainda. Vamos ver como... Com o meu cultivo, como que ela vai ser. Ainda falta marcar aqui, ó... Eu não marquei, falta cortar aqui. Então, eu gostaria de falar sobre a identificação de orquídeas. Nesses dias atrás, eu comprei... Essas... Essas orquídeas aqui, ó... Uma lodgese alba. Mas o que acontece? Aqui só tem uma folha. Então, eu só vou ter certeza se é isso mesmo... Quando ela florei. Comprei a ametistoglossa. Essa aqui, a foto... Tinha dois tipos lá de ametistoglossa. Uma foto era tipo... A outra era uma ametistoglossa cerúlia. Aí eu peguei e comprei essa daqui, que tipo... Indicava que seria a cerúlia, no caso, né. E comprei essa aqui como Lélia Santa Bárbara Sunset. É uma planta nova que... Tipo assim... Quando eu pesquisei na internet, eu vi mais nos Estados Unidos, assim, essa planta. Então, eu acho que ela tá sendo reproduzida aqui, mas pra agora. Aí eu comprei. É... Ela é um híbrido de Lélianseps com outra lá que eu acabei esquecendo. Mas ela lembra muito a Lélianseps. Aí eu... Pelo... A flor, né. Lembra muito a Lélianseps. Aí eu peguei e comprei. Porque eu falei, às vezes, o outro híbrido... O outro híbrido... A outra planta no cruzamento... Tipo assim... Lembra mais uma Lélia, tá ligado? Entendeu? Tipo assim, ó. Uma folha. Aí, beleza. Aí eu fui lá no César hoje de novo. Aí tava a Lélia... É... Lélia... Acabei de falar agora. São sete lá. Tá vendo? Aí tava isso aqui. Aí não é que eu vi. Falei assim, ah, tá. Provavelmente isso aqui, ó. É a original. Essa Lélia Santa Bárbara são sete. Essa aqui, não. Isso aqui foi uma coisa mal identificada. A pessoa... Identificou tudo de qualquer jeito. Aí acaba enganando as pessoas, sabe? Pega e a gente compra e não sabe o que que é. Isso aqui, ela lembra mais, ó. Isso aqui é uma Lélianseps, ó. Tá vendo? Ó os bulbos, ó. Lembra bastante, ó. É que eu normalmente eu limpo essas cascas aqui depois que tá assim. Tá vendo? Então essa deve ser a Lélia Santa Bárbara são sete. Mas pode ser que também não seja, mas... Eu comprei. Aí eu vou preparar os pets pro reservatório e depois eu vou... Vou... Plantar. É... Eu tenho aqui... Essa... Cattleya Ametistogloss. Ela vai florir. Eu tenho ela e tenho mais essas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu ganhei uma mudinha, ó. Ela já deu dois brotos aqui em casa. Esse aqui já deu maior. Provavelmente o próton já tá um pouco maior. Acho que no próton pode ser que ela não flore. Mas no outro eu acho que ela já flore. Normalmente mudinha demora um pouco. Se você ver pelo tamanho, ó. Igual isso aqui, ó. É Cattleya Lodigese Alba. Tá vendo? Cattleya Lodigese Alba. É uma espécie. Tipo assim... Diz que é uma espécie, né? Eu só vou ter certeza quando ela florir, né? Então tá aqui. Eu tenho essa Cattleya Lodigese. Essa aqui é a Cattleya Lodigese. Ela já é adulta. Olha o tamanho. A diferença de tamanho. Então, tipo assim, pra mim chegar nesse pote aqui. Vai demorar uns 4, 5 anos pra ela florir. Pode ser que ela flora antes, né? Tipo assim, dependendo do meu cultivo, né? Vamos torcer pra ela florir antes. É... Igual isso aqui, pessoal. Às vezes você vê no... Vendendo... Ah, é... Como chama? Tô comprando planta. É 2 anos pra florir. Essa aqui é uma Cattleya Gutata. Deixa eu melhorar. O que ela está colada ali é os litros com garrafa pet. Que eu tenho que... Comprei planta nova. Eu tenho que fazer mais pra... Pra... Pra colocar, sabe? Mais um azul pet. Tá vendo? A planta tá viva, tá bem. Mas tipo assim... Isso aqui, ó. Quer ver? Quando ela chegou aqui pra mim, ela... Era essa folha sozinha. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Ela já deu 3... Esses 3 últimos brotos aqui, Ela já deu aqui. É... Ah, não, não. Falei errado. Pera aí. Deixa eu pindular ela aqui. Fica mais fácil. Ó. Isso aqui, é... É uma Cattleya Gutata, ó. É... O que acontece? Ela pegou e ela... Ela deu... Se não me engano, foi podridão negra. Aí eu peguei e tive que cortar. Igual essas folhas, tá vendo? Ela foi cortada, ó. É... Tipo, eu tive que separar a planta, sabe? Cortar, tipo, a traseira da frente. Aí pegou e ela foi brotando, ó. Então ela continuou pequena. Agora que ela começou a melhorar, ó. Tá vendo? Esse broto aqui já tá muito mais bonito. Esse aqui eu acho que já nasceu no pet, se eu não me engano. Tá bem enraizado, ó. Então... Tipo, assim... Eu quase perdi a planta, mas ela sobreviveu. A minha Gutata, tipo, no caso. Eu tenho outra, depois que eu comprei lá no... BV Orchides, que eu não tinha. Eu só tinha a Ceruliense. Eu também comprei no BV Orchides. É... Então... É... Às vezes você vê lá dois anos, mas ela demora muito mais do que isso. O que mais que eu ia falar? Ó, isso aqui eu comprei no mesmo orquidário. Tipo assim... Mas isso aqui provavelmente é o que falou mesmo, entendeu? É... Eu esqueci agora, mas é uma... É tipo uma... Eu acho que é uma maxilaria. É uma... É da uma florzinha aqui. Eu acho que é maxilaria picta, eu acho. Tá vendo? Ela não tá muito bonita. Eu vou ver se eu planto no patch. Então, algumas que você compra, às vezes não é. Depende do orquidário. Nesse orquidário... Eu tô falando desse orquidário porque eu já conheço. Igual essa planta aqui, ó. Falava... É... Eu esqueci. Memória Robert Strite. Tipo assim... Planta top, top, top. O desenho dela, quando eu vi, muito bonito. Aí, ela florei em casa. Não é isso. É uma planta roxa. Bonita, no caso. Ela tá aumentando bastante. Daqui uns 3, 4 anos vai estar uma tolceira. Se Deus quiser. Mas não é o que eu tava falando. Entendeu? Mas muitos orquidários, tipo assim, faz esse controle certinho. Entendeu? É que esse, onde eu compro que ela não se asa, normalmente não é muito correto. Mas é só a gente acompanhar, pessoal. Esse aqui já... As plantas, normalmente, é o que é. E... Pessoal, é... Vou tá encerrando o vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Até mais. Se tiver alguma pergunta, pode fazer que eu responda.